Música 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 E ai galera Outra skin bem bacana do Mestre Cami, uma segunda versão Essa daqui já está mais quadriculada, mas também está bacana Só em ter o skin do Mestre Cami já vale Ele com chinelinho de madeira, shorts, camiseta, óculos, está bem bacana Para quem quiser está disponível no blog Um skin bem bacana Está bem da hora esse skin Aqui é o Mestre Cami, ele bem mais magro Aqui é o Mestre Cami E aí E aí E aí E aí tá bem com cara de mal e 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